Olá, estamos de volta. E, como eu falei lá no primeiro vídeo, que nem eu, nem Isabela, a gente ia prometer os vídeos e tal, foi justamente por esse motivo do vídeo estar saindo hoje. A minha intenção era gravar o vídeo pra colocar no domingo, mas eu tive uma crise de chaqueca e eu não tinha terminado de ler. Então, né? E aí o vídeo da Bela que, teoricamente, sairia na quinta, agora, provavelmente não vai sair porque a menina adoeceu, né? Ela tá com sintomas aí de gripe. A gente acha que é gripe normal, porque ela tomou a vacina de gripe tem pouco tempo. E, assim, apareceu uma nuvem no céu e a menina gripou. Então, não é nada de novo sob o sol. Mas, né? Ela tá isolada aqui em casa, tá quietinha, e aí eu não sei se ela vai gravar. Nem sei se ela terminou de ler, na verdade. Mas, hoje, então, nós vamos falar sobre Agatha Christie. Finalmente, depois de vários meses, eu vou dar sequência, né, na playlist. E eu pretendo, de verdade, trazer com mais frequência os livros, porque é o melhor de tudo, de sempre, da vida, a melhor autora do universo. Na sequência, então, é esse aqui, Os Sócios no Crime, que são os casos do Tommy e da Tupense. Esse livro foi publicado em 1929 e ele tem 17 contos. E eu não sabia, né, que eram contos. Eu achava que era, tipo, um... Não conto. Era romance, assim, direto, sabe? Mas eu achei muito legal e é... Assim, é interessante, pra quem, né, não tem o costume de ler Agatha Christie, nunca leu, seria uma boa leitura de início. É bem leve, é bem divertido, tem umas passagens aqui que são bem engraçadinhas. A Tupense é ótimo. Eu já comentei aqui, eu acho que no Adversário Secreto, que eu acho que é o primeiro livro, né, que tem os dois, que é um casal, eles eventualmente, né, formam um casal. É... Eu gosto demais da história dos dois, eu acho super divertido. A Tupense é ótima, é uma personagem maravilhosa. E como no caso de livros de conto, eu não entro, né, em detalhes, assim, em nenhum, porque estraga, eu acho, a experiência, né, são histórias bem curtinhas mesmo. Tem alguns que são... Acho que tem uns três que são um pouco mais longos, mas mesmo assim é curto, né, o livro é fininho. Mas, uma coisa que eu quero conversar aqui com vocês, que eu achei muito interessante, muito bacana mesmo, na verdade, são dois pontos. Primeiro é que, em quase todos, né, na grande maioria dos contos que a Agatha Christie traz aqui, ela faz uma certa homenagem a outros detetives de romances policiais, né, a outros autores aí famosos do gênero. E isso eu achei sensacional, eu achei muito legal mesmo. E ela faz, é tipo uma homenagem mesmo, sabe, ela não faz uma coisa degradante, assim, sabe, tipo, nossa, aquele detetivo, oi, é ruim, sabe. Não, ela realmente eleva, né, e eu achei muito bacana, porque eu particularmente conheci, eu anotei aqui, eu conhecia, eu conheço, né, na verdade, um. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, eu conheço um. Tipo assim, tem três, mas vocês vão entender por que de um. Enfim, é, inclusive eu vou, né, quero trazer aqui pra vocês o nome, né, desses detetives pra vocês pesquisarem por aí. E eu vou deixar o livro aqui. O primeiro detetive que ela menciona é o doutor John Evelyn, do autor R. Austin Freeman. Eu vou deixar depois os nomes aqui embaixo pra vocês pesquisarem. O segundo é os irmãos Oakwood, do Valentine Williams. O Thornley Colton, do Clinton Holland Stagg. O Padre Brown, que é o que eu conheço, que é o do Chesterton, que é um autor, inclusive eu tenho a obra completa, né, do Padre Brown no Kindle, e tô pra ler tem bastante tempo, já vou colocar aí na lista. Esse, né, era o que eu conheci. O, eu acho que é um, uma dupla, que eu não sei pronunciar, buzis, buzis, não sei, do Edgar Wallace. Tem o The Old Man in the Corner, que eu não sei como que ficaria a tradução disso em português, que é da baronesa Emma Orcri, o inspetor Gabriel Honnold, que é do Alfred Edward Woodley Mason, o inspetor Joseph French, que é do Freeman Wills Crofts, o doutor Regis Fortune, que é do H.G. Bailey. Esse H.C. Bailey eu já ouvi falar, mas nunca li. E a menina, ainda muito esperta, que ela faz uma própria piadinha do Poirot, do próprio personagem dela, entendeu? Tipo assim, ela faz uma homenagem a esses grandes autores, e ela se colocou como uma grande autora também de romance policial, entendeu? Adorei, achei sensacional isso. Direto eles fazem menção, né, de que você tem que usar a sua massa cinzenta, que é o que o Poirot fala constantemente. E esse é o segundo personagem que eu conheci. É o McCarthy e o Roy Orden, que é da Isabel Ostrander. Sherlock Holmes, ela faz várias menções ao Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Roger Scheringen, do Anthony Berkeley Cott. Esses, então, são os autores que ela homenageia. E uma outra coisa que eu reparei. Eu já comentei, eu acho que no primeiro vídeo da playlist lá do Lendo Sherlock Holmes, que a frase mais famosa, que é meu elementar, cara Watson, ela não existe. Tipo assim, na obra mesmo do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, ela não é falada, né, o Sherlock Holmes não fala isso. Mas, eu encontrei essa frase aqui. E aí, o que acontece? Isso aqui é uma tradução, muito provavelmente foi uma tradução livre, né, dessa passagem. Eu quero pegar o original, eu quero pegar, de preferência, o original que foi publicado em 1929, né, não as reimpreensões, pra ver essa questão. E aí, eu quero pegar também os textos originais do Sherlock Holmes, pra ver se, de fato, né, esse meu elementar, cara Watson, não existe. Porque, eu quero confirmar, eu quero ter certeza. Mas, imagina só, se foi a Agatha Christie que fez essa frase e fica famosa, que é do outro ator. Mas, eu achei isso, eu achei isso importante de mencionar aqui, pra você ver o poder desse indivíduo. Tem algumas pessoas, né, na verdade, tem várias pessoas que nunca leu, né, Agatha Christie, que não conhece e tal, que não gosta muito do gênero e tá tudo bem com isso. Mas, todo mundo conhece essa frase. Sério, assim, é igual aquela musiquinha do Psicose. A pessoa pode nem ter visto o filme, não gostar, mas todo mundo conhece. Quando escuta aquela música, sabe o que é que tá acontecendo. Então, eu quero... Eu fiz isso de uma missão da minha vida. Trazer essa informação aqui, porque eu achei de veras, de veras, muito curioso. Bom, mas é isso, né, é um vídeo mais curto mesmo. Os contos são bem curtinhos, eu achei bem interessante. Só um resumão da história é o seguinte. O Tommy, ele acaba trabalhando, né, pra Scotland Yard. E ele é direcionado pra um escritório de detetive particular, porque eles estão atrás de um russo lá, suspeito, envolvido lá em espionagens e tudo mais. E aí eles vão pra esse escritório, que já existe, que já tem uma certa fama. Então, o Tommy meio que toma, né, a identidade do responsável, do detetive lá. E a Tupense vai como secretária dele. Só que aí o caso mesmo, sobre esse russo, né, que eles estão procurando, o número 16. Aparece só em um conto, e é rapidinho o conto, ele resolve tudo e tal. Os demais contos acontecem porque eles estão nesse escritório. E, tipo assim, como eles estão nessa função de esperar esse russo, são casos mais simples, são casos mais tranquilos, são casos que, tipo, eles nem fazem uma investigação, sabe, assim, que a gente conhece, sim. Tipo, eles não vão necessariamente no lugar, conversa com as testemunhas. Não é nesse esquema, é mais, tipo, uma coisa de dedução mesmo, e é bem lógico. Inclusive, teve um caso aqui que eu me senti a própria detetive, porque eu resolvi primeiro que os dois. Eu acho que é o primeiro caso que eu consegui resolver antes de chegar no final da história. Então, tô ganhando, né, tá um a zero aí pra mim. Na verdade, não, né, deve estar, tipo, sete a um. Mas é isso, então. Super recomendo, a leitura é bem gostosinha, é super recomendado para se você estiver em ressaca literária, essas coisas assim. Super divertido, super vale a pena, é rapidinho de ler, gostosinho, divertido, e é isso. Vejo vocês no próximo.